Bom, oi gente, sou a mãe da Kelly, gostaria de desejar aí toda a saúde, felicidade, amor, e pro Donata, filho, o amor, e a filha, tudo de bom acontece na vida dele, que a saúde, felicidade, mas muito amor. Parabéns, felicidades, está tudo maravilhoso, vocês estão de parabéns, vocês têm um casamento com muito sucesso. O importante é a amizade entre vocês, a honestidade, principalmente a parceria. Isso é o que mais conta. Um beijo pra vocês, tudo de bom. Tchau. É, o negócio é o seguinte, arranca a camisinha e prega a espora. Um abraço, cara, valeu. Meus amores, desejo toda a felicidade do mundo pra vocês. Amo vocês demais. E quero um sobrinho logo, viu? Beijo. Bom, o que eu posso falar pros noivos, que eu desejo muita felicidade, muita alegria. Muito obrigada por não poder fazer parte desse momento tão feliz de vocês. Amo, amo, amo muito vocês. Beijo. Oi, Jonatas. Oi, Kelly. Parabéns pelo casamento de vocês, que essa união se perpetue por muitos e muitos anos. O casamento é uma coisa que é uma doação de ambas as partes. Eu sei que vocês vão se doar um pro outro a vida toda. E nós aqui desejamos muita sorte, muita felicidade e que possamos passar momentos mais felizes juntos. Parabéns por vocês. Muito bom. Parabéns pelo casamento. Que Deus ilumine vocês. Que Deus acompanhe vocês por toda a eternidade. Um abraço. Tudo de bom. Vida, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Aproveita a festa. Te amo muito. Ai, te quero, te quero, te quero muito. Beijo, te amo. Vida, nossa noite tá sendo perfeita. Tô amando tudo. Celebramos o dia mais especial da nossa vida. Amo você. Beijo, beijo, beijo.